Salve, salve, arquiteto e arquiteta. Eu sou Gustavo Bunger e esse aqui é mais um vídeo do canal Arquimática. Trazendo aqui para essa oportunidade um vídeo falando um pouquinho sobre os tipos de arquitetura, com base numa postagem do Raj Groover, que está sempre contribuindo lá no LinkedIn conosco. Aproveitando para deixar as redes sociais, tanto no LinkedIn da Arquimática quanto o meu LinkedIn pessoal, então por favor se conectem lá, interajam comigo, podem mandar mensagens. Fiquem à vontade e também aproveitando a hora do Merchan para falar aqui do curso de arquitetura de soluções. Então o curso continua um sucesso, estamos agora levando ele de maneira in company, então cada vez mais a gente tem tido aí clientes in company também para essa versão corporativa desse curso. E eu convido a você que utilize lá a plataforma Hotmart e adquira o nosso curso gravado, são 10 aulas, vários exercícios. Você pode ver e rever aonde você quiser, você pode ver no tablet, no celular, tem gente que espelha e vê na Smart TV, por exemplo. Então aproveitem e neste mês de julho, até o finalzinho de julho, a gente está com aquela promoção onde a Arquimática está dando 200 reais de desconto no curso. Então aqueles que quiserem aproveitar essa promoção, eu vou deixar o link lá nos comentários e aí vocês podem clicar nesse link e ter acesso a esse valor exclusivo com desconto. Muito importante. Pessoal, muito obrigado aí, já somos mais de 750, estamos rumo aos mil inscritos aqui nesse canal e eu tenho que agradecer muito a vocês que colaboram com esse canal. Peço que vocês sempre curtam quando gostarem do vídeo, comentem, compartilhem. Se vocês quiserem sugerir pautas também para serem faladas aqui, estamos às ordens. Esse é um canal que fala sobre arquitetura corporativa em português, feito por um arquiteto. Então é muito prazeroso ver que a galera de arquitetura tem dado valor, tem vindo aqui, tem postado e compartilhado esses vídeos falando sobre arquitetura. Tá bom? Bom, muito obrigado e vem para o vídeo agora. Essa aqui é a postagem do Raj Groover, da Transformation Partner no LinkedIn, mostrando um gráfico criado pelo Gartner. E esse gráfico tem dois eixos, ele tem um eixo ali que é o famoso eixo do X, que ele fala de implementação e planejamento, então o eixo horizontal. E ele tem um eixo vertical, onde ele fala de estratégia, de organização, de corporação, e ele fala de projeto, de tática. Então, com esses dois eixos, a gente consegue ter uma visão do que está mais para o lado técnico de implementação, do que está para o lado mais planejador, o que está do lado mais estratégico e o que está do lado mais tático, quer dizer, do dia a dia de projetos. Quando a gente distribui isso em relação aos tipos de arquiteturas e arquitetos que a gente tem, a gente pode ver algumas coisas, algumas distribuições interessantes. Então, a gente olha ali essas manchas que foram criadas, esses ovais que foram criados ali, e eles vão representando o quanto desses eixos são tomados pelas ações desses tipos de arquitetos. Então, a gente vê ali, por exemplo, que o arquiteto de negócios, que é o primeiro que a gente vai falar aqui, ele tem um papel que abrange vários aspectos ali, muito vinculados à parte de estratégia, à parte da organização em si, e também uma parte tática desse dia a dia. Então, ele fica ali uma grande mancha entre esses dois, entre essas duas disciplinas, entre essas duas características das organizações. Então, ele tem um papel normalmente atrelado a produtos, então quando há a ideação de um novo produto na sua empresa, o arquiteto de negócio ele trabalha para criar ali, por exemplo, visões sobre a cadeia de valor, quais são as grandes etapas que são feitas dentro da sua organização para que aquele valor, para que aquele produto seja entregue. As jornadas de cliente também fazem parte do dia a dia de entendimento de um arquiteto de negócio. A orquestração entre as unidades de negócio, os produtos que existem no portfólio da sua empresa. Então, o arquiteto de negócio, ele olha esse aspecto. Então, como é que, de fato, os serviços, os produtos que o negócio oferta, são organizados arquiteturalmente? Além desse arquiteto, a gente tem um arquiteto corporativo. O clássico arquiteto corporativo, que surgiu ali junto com os frameworks. Em outro vídeo aqui do canal, eu comentei lá sobre a origem da arquitetura corporativa, com o BSP, o pai da arquitetura corporativa. Só se acessar o playlist lá, você vai ver esse vídeo. E a arquitetura corporativa, ela tem um papel bastante estratégico. Ela está lá no quadrante direito superior. Então, ela está ali na estratégia da organização e olhando exatamente como é que você alinha o que há de desdobramento, o que tem de estratégia para o negócio, para dentro, por exemplo, da tecnologia daquela empresa, dos produtos de tecnologia delas. Então, o arquiteto corporativo, ele está ali bem, totalmente no campo estratégico, que não tem o mesmo tempo do campo tático. Quando a gente pega ali embaixo, por exemplo, o arquiteto de soluções, a arquitetura de soluções, a gente vê que é quase que um oposto do arquiteto corporativo, em termos de atuação. A gente vê que ele está muito no nível tático, no nível realmente ali de projeto, no dia a dia, de demandas e projetos que chegam para esse arquiteto. E também em alguns temas de implementação. Quando o arquiteto, por exemplo, ele está envolvido num processo de implantação e ele verifica se a solução que foi desenhada é a solução que foi implantada, ele está nesse nível ali de implementação também. Então, o arquiteto corporativo, ele está olhando uma visão muito mais estratégica, um tempo muito mais longo de trabalho, uma visão muito mais longo prazo, e o arquiteto de soluções está no dia a dia tático, diz, chega à demanda, entende requisito, desenha a solução e joga para o desenvolvimento. O que não quer dizer que esses arquitetos não precisem se falar, tá gente? O fato de você ter um arquiteto corporativo focado em estratégia significa que ele está olhando diretrizes, que ele está olhando guardrails, que ele está pensando no que tem ali para 3, 5, 10 anos à frente. E conforme o dia a dia de projetos vai acontecendo, e aí esse roadmap inclusive vem do arquiteto corporativo, o arquiteto de soluções vai entrando em contato e vai vendo, vai revalidando aquelas diretrizes para seguir no projeto que ele desenha, cada desenho de solução que ele emite. Um outro tipo de arquiteto é o arquiteto de software, que está extremamente vinculado à implementação, naturalmente. Em muitas empresas não existe, assim, instituído o arquiteto de software. Na verdade, normalmente, quem é o arquiteto de software? O dev sênior, né? Ou pelo menos ali o tech lead, ou alguém ali que tenha senioridade para conseguir trabalhar a arquitetura do software. Ah, o software vai ser monolítico, o software vai utilizar o modelo MVC, né? Model View Controller. O software vai trabalhar com micro serviços, né? O software vai utilizar bancos de dados relacionais ou NoSQL. Então, essas decisões relacionadas ao sistema que está sendo trabalhado, customizado ou desenvolvido, são do arquiteto de software. Então, ele está extremamente agarrado com a parte tática, né? E com a parte da implementação, da codificação das classes que são construídas. Outro tipo de arquiteto que a gente tem, né? A gente já falou ali de três arquiteturas. Vamos falar agora do arquiteto de tecnologia. É um arquiteto que está vinculado à infraestrutura. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em temas de VMware, né? Em temas de ambientes ali locais, em temas de ambientes de nuvens públicas, né? Uma Amazon, uma Azure, uma GCP, uma Oracle Infrastructure. Então, esse arquiteto, ele está pensando nos componentes aonde todos aqueles sistemas vão executar. E ele pensa nesses detalhes de releases, de atualização, questões de segurança. Então, ele é um arquiteto que está muito vinculado à questão da implementação, de fato. E em algumas empresas, né? Dependendo ali do tamanho dessas empresas, ele, inclusive, ele entra executando, instanciando ali computação, instanciando armazenamento, instanciando alguns componentes, trabalhando com o time operacional. E também está no dia a dia de projetos, né? Então, o arquiteto de solução, por exemplo, ele, quando faz ali a integração, a visão de integração entre os sistemas, ele pode recorrer ao arquiteto de tecnologia para identificar qual é a infraestrutura necessária para rodar aquela integração e aqueles sistemas. E, por fim, nós temos o arquiteto. O Gartner coloca como um arquiteto de informação. Eu costumo trabalhar com o nome de arquiteto de dados, tá? Por entender que, em muitos casos, esse arquiteto, ele vai construir, ele vai desenhar esse pipeline de dados cruz que vem das origens, né? Então, se a gente pegar aquela pirâmide do Dick W, né? A gente vai ver que tem aquele conceito de dados, depois informação, depois ele chega até um momento ótimo onde ele se transforma em conhecimento e sabedoria. Então, eu costumo trabalhar o nome desse tipo de arquitetura como arquitetura de dados, mas o Gartner trabalha aqui como arquitetura de informações e não tem problema nenhum. Esse camarada é o arquiteto ou arquiteta que vai lidar com pipelines de dados. Então, desenhar como os dados vão ser ingeridos de uma determinada fonte, de uma determinada área, né? Se é uma planilha, se é um banco de dados, se é um arquivo que tem que ser carregado, se é um ETL que tem que ser feito. Trazer isso para armazenamento, trabalhar a arquitetura medalhão. Tem um vídeo aqui nesse canal também sobre o fim da arquitetura medalhão. Então, trabalhar ali as camadas, né? Bronze, silver, gold. Trabalhar também como aqueles dados vão ser disponibilizados depois, se vão gerar relatórios, se vão ser aplicados modelos de inteligência artificial em cima daqueles dados, se aquilo vai virar, por exemplo, um dashboard, um painel, um Power BI, numa pasta superset. Então, esse arquiteto desenha esse pipeline e, naturalmente, um engenheiro de dados vai pegar aquilo e vai começar a instanciar, vai desenvolver as formas de extração, as formas de processamento, a escriptização lá, um Spark da Vida, por exemplo. E tem também profissionais depois que vão fazer toda a parte das dashboards. O cientista de dados vai trabalhar os modelos para extrair os insights dali. Então, esse arquiteto está focado no tema de dados e, normalmente, também no tema de analítica, né? Porque hoje a inteligência artificial, todos aqueles modelos ali preditivos, machine learning, deep learning, estão intrinsecamente ligados aí nos pipelines. Muito difícil hoje você ter um pipeline que não tem algum tipo de saída aonde se use inteligência artificial. O que é importante dessa visão que o Gartner trouxe é o fato de que a gente compreende como as arquiteturas têm tempos diferentes de atuação e formas, papéis de atuação distintos. Então, alguns são mais táticos, estão no dia a dia dos projetos que vão chegando, outros são mais estratégicos, então estão olhando ali a média e longo prazo, outros têm um viés mais de implementação e outros um viés mais de planejamento. O que é importante para você, arquiteto e arquiteta que acompanha aqui o canal, é o seguinte, essas arquiteturas precisam se falar e preferencialmente sobre uma base comum. Então, tanto a arquitetura corporativa como a arquitetura de negócios podem estabelecer as bases ali da arquitetura, diretrizes, orientações, guidelines e os arquitetos mais táticos vão lidando com esse dia a dia, sempre dialogando com esses arquitetos mais estratégicos. Então, arquiteto de solução tem uma dúvida, surgiu algum ponto de avaliação, de necessidade de ir para uma solução A ou uma solução B, ele vai conversar com arquiteto corporativo. A mesma coisa vai acontecer com arquiteto de tecnologia, com arquiteto de dados também na hora dos pipelines, olhar o que tem ali de visão estratégica junto com arquiteto corporativo e também para arquitetura de software. A arquitetura de software, a ideia é que ela possa suportar os sistemas, a ideia é que ela entregue no final das contas como aquilo vai rodar na ponta. Então, é importante que esse software, essa customização, esteja de acordo com o que foi colocado para aquela estratégia ali da organização. Lembrando sempre que o trabalho de arquitetura é um produto da estratégia que aquela companhia tem. Então, se a companhia ali tecer uma estratégia A, vamos aumentar em 30% a quantidade de vendas no próximo ano e isso vai ser desdobrado para as áreas da empresa, vai ser desdobrado, por exemplo, para a tecnologia e aí é papel do arquiteto corporativo olhar essas diretrizes, fazer o desdobramento estratégico de tecnologia. O arquiteto de soluções olhar no seu dia a dia, se aquele desenho que ele fez, se aquele desenho de solução ali está correspondendo a atender essa estratégia e isso vale para os demais. Então, o arquiteto de tecnologia tem que olhar se os recursos garantem a economicidade para suportar a solução. O arquiteto de dados tem que pensar aonde as informações vão ser ingeridas, distribuídas, aonde elas vão ser vistas, se vai ter algum tipo de modelo sendo utilizado ali e por aí vai. Então, é importante que essas arquiteturas se conversem e que vocês tentem nos times de vocês de arquitetura estabelecer uma base comum, uma base comum ali de desdobramento, de diretrizes, olhar os OKRs, olhar os objetivos que as suas áreas têm, que a companhia como um todo tem dentro do mercado em que ela se insere. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar com seus amigos, não deixe de comentar. Então, essas três atitudes com certeza ajudam muito a fazer com que esse canal possa sair para mais e mais pessoas. Queria agradecer muito a sua audiência e até o próximo vídeo.